Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje será como confeccionar o coração de porco. Venham comigo. Então vamos começar a receita por ligar o fogão. E vamos deixar a manteiga derreter. Agora que já temos a nossa frigideira bem quente, vamos começar a colocar o coração e vamos temperar com um pouco de pimenta. E um pouco de sal. Colocar a tampa e já volto. Agora vamos tirar a tampa. E vamos virar a carne. E vamos agora deixar aqui mais um pouco. Agora vou retirar a tampa. E vou retirar do rumo. E este foi o vídeo. Espero hoje em que vocês tenham gostado. Então subscrevam-me, compartilhem-me e a like. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.